Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abre as asas Rio de Janeiro. Carnaval de 1989, Imperatriz Leopoldinense, é lindo esse sombrio. Agora você vai me perguntar, por que eu abri o programa de hoje cantando essa música? Porque eu estou comemorando liberdade, liberdade, justamente, justamente no dia em que arquivaram de vez a apelida da censura que eles chamavam de fake news. Ah, companheira, e a companheirada, metade do congresso foi eleito, foi enfiado lá pela diri, é, e a pouca que sobrou, que menos da metade, claro, porque tem os pilantras, né, menos da metade, é, que foram, entendeu, que representam o povo de verdade, é, e esses, bem, entendeu, ficam acuados. Aí, quando viram que a opinião pública estava em cima deles de tal maneira, tiveram que enfiar o rabinho no meio das pernas. Ah, e você quer deixar um companheiro desolado e falar que ele não pode controlar as pessoas. Ah, com aquela cara esquisita que eles têm de sequelados. Ai, que nojo. Toma mais uma dose. Ele já tem uma cara esquisita. Ele não sei quantas doses no longo. Eles ficam intratáveis. Muito bem-vindos e parabéns a todos pelo arquivamento da PL, das fake news, que eles chamavam, da censura, que eles chamavam da fake news. E por falar em fake news, Claudinho Leite, é você! Agora tudo que é verdade no Brasil, é fake news, é fake news. Você gosta de mentira, eu não. Você gosta de censura, eu não. Você quer uma ditadura, nem eu. Sai pra lá que cala a boca já morreu. E a vampira brasileira? Sai pra lá que cala a boca já morreu. Vai comandar o TSE. Vai, Claudinho! Vai! Vai comandar o o TSE da quando ela falou o sistema no Brasil é seguríssimo seguro pra eles põe esse põe aquele agora tudo que é verdade no Brasil é fake news é fake news Parabéns a todos E quando o sul começa a secar um pouco O exército divulga uma foto De seu comandante Cuja legenda está escrita assim Comandante põe o pé na água Pra acompanhar os trabalhos É capaz de ganhar um penduricalho a mais Mais uns milhõezinhos pra ficar quieto Caxias, você não quer descer um pouquinho Pra ajudar a gente a botar a ordem na casa? Só um pouquinho? Eu me emociono com esse tipo de notícia Que o comandante, ele pôs os pés na água Pôs com água até aqui E botou o pezinho dele Cinderela, comandante Cinderela Não vai quebrar o sapatinho de cristal Não vai resfriar, hein? Qualquer coisa fala com o Paulo Zubarão Vai que ele te dá uma receita Pra Leptospiro Vai que é só um pezinho Gente, você quer ver os olhinhos do governador Leite de Rosas Leite de Rosas Brilharem Você quer ver? É, o Leite de Rosas Que é xodó do Klaus Do Fórum Econômico, né? Que tava lá em Davos com ele Que bonitinho, né? Ele é do padrão Trudeau e E Macronzinho Ah, é daquela linha Ai, que bonitinho É É, as biba As biba da virada, entendeu? É Aí ele virou Você quer ver o olhinho dele brilhar? Fala em reconstrução do sul Nossa, aquilo começa até Agora derrama Agora o leite derrama Agora derrama É verdade Lembra quando teve aquela outra pilantragem Que fizeram no sul Que abriram as comportas? Não agora Da outra vez Lembra? Que não deu um monte de cidade Com aquela pilantragem Aquilo foi pilantragem Tão ligado? É Era fake news Não podia falar nisso aí É Aí quando fizeram aquela pilantragem O povo de Nova Roma Construiu uma ponte Que a primeira havia sido destruída Pelo crime deles, né? É Aí construíram a ponte Gastaram 4 milhões O povo fez isso 4 milhões Juntou Fez a Ai o leite quase derramou Eu agora derramo Ai agora derramo Ai Nossa Você vive derramando leite Pois é Aí O que que ele fez? Ficou louco Vai ter que reconstruir outra Porque Essa aí não passa caminhão Ai Mas ele falou isso no tempo da internet Na hora Mandaram uns 30 vídeos Pra ele Como já não Tá passando por cima Nem Nem tremia 4 milhões Porque aquele que ele queria construir Reconstruir Era 20 milhões Ou seja Eles iam embolsar 16 milhões Mas não é O Escuta essa O Silvestre É o único tic-tucano Que não tem medo De telhado de vidro Ele entende tudo De política É meu conselheiro Consultor Tudo Eu falo Silvestre Isso Ele só faz assim Ele bate o bicão Assim no vidro Faz um barulho Eu falei essa Do leite de rosas Ele bateu até a asa Assim Agora você quer ver o olhinho dele brilhar É ou não é? Fala aí Cleide Vem cá Cleide A nossa consultora Girafa Trans Amazônica Tem tudo também Sabe tudo Olha pra ele Faz um cara a cara Cara a cara É Aí a Cleide Eles vão estar no sábado No show do Dadá É Você tem que ir Aqui na Canuto do Val 97 Santa Cecília Estação Santa Cecília do metrô Bar do Nelson Show do Dadá Muito bem Então Aí Ele fala Que quando eu estava Que eu estou perdido Aí ele estava me falando Você quer ver o olhinho dele brilhar Você fala em reconstrução Porque todo dia Vocês sabem Ele aparece com aquele Com aquele jaleco laranja Me espreme e chupa dele Estamos Trabalhando Para melhorar a vida Dos pessoas Ele faz assim Para se segurar Para não soltar muito a franga Entendeu? Segura leite Segura leite Ele botou Ele por baixo Ele está com uma camisa de força Para não falar igual Para não falar igual O Caminho Miranda Do partido Na toga Amigo do Boca de Veluda Entendeu? Aí ele fica se segurando Mas a hora que ele fala Para começar a reconstrução Aquele olhinho Começa a brilhar Brilhar Porque imagina Se ele ia ganhar Se eles iam ganhar Na mão grande Os 16 milhões Por uma ponte Imagina Para reconstruir 70% do Estado Imagina Quanto chega Mas como é que ele entrou Lá Ele entrou Como entraram todos Pela Tiriririri Ai Você está brincando Claro Porque o leite de rosas É Do grupo Entendeu? Tiririri Ai Que bonitinho Que leite Então a situação Depois do tiriririri Eu vou chamar agora O meu queridíssimo Claudinho Leite É você Tem voto impresso Ou boca de veludo É você que é o retrocesso Contagem pública Do voto tem Vamos vencer Muito bem, muito bem Para comprar a sua caneca Para ter a sua caneca E a sua camiseta com esses dizeres A Patrícia de Porto Alegre Que graças a Deus está bem Não lhe aconteceu absolutamente nada Manda para você Onde quer que você esteja Está certo, está aqui nas descrições do vídeo E também está na descrição do vídeo O O telefone para a reserva Do show do Dada Sábado 8 da noite, espero vocês aqui em São Paulo Meus amores, já que vocês estão aqui em São Paulo Ah, eu estou em São Paulo, acho que eu vou dar uma banda Dar o que? Eu disse banda Eu disse banda, banda Muito bem, muito bem, muito bem Não paro de pensar Na ponte de 4 milhas para 20 Imagina agora o estado todo Não paro, não paro Imagina onde eu estou Onde eu estou Onde eu estou Onde eu estou Aí na hora eu fico meio assim Entendeu como? Esperança Respeito Respeito Somos feitos de futuro Madonas e precatórios Canta o hino Nojo Conta o voto Binha Se eu contar o voto Nem eu entro E não entra mesmo E por falar em Em banco laranja Sem querer Eu não descubro Mas sem querer Sem querer Eu não descubro Eu não falo Eu às vezes Eu pulo as coisas Depois eu lembro Sem querer Eu descobri Sem querer De repente Eu vejo assim Todas as empresas Vão pagar O FGTS Por Pix Eu falei Meu Deus Que rapidez Que eficiência Mas aí conhecendo Como a gente conhece A gente que é da estrada Eu falei Aí tem Aí tem Ah, mas não deu outra Fui correndo no site Do governo Do posto Para ler E eu escrevi assim Todas as empresas Porque o Pix É maravilhoso O Pix Chega rápido O Pix É isso O Pix Eu falei Nossa, daqui a pouco Eles vão agradecer O Bolsonaro Tanta propaganda Que eles estão falando Do Pix Mas não fala o custo Aí que me veio A pegadinha Sabe qual que é a pegadinha? É assim Que a pessoa física A gente Né? Pessoa física Não paga o Pix Mas a empresa paga Entendeu? E se Entendeu? Muitas fazem o contrato Por Enfim Por Pacote de Pix Outros Por unidade Enfim Não importa Mas o pequeno e médio Está sendo afetado Porque os grandes Negociam as taxas Com os bancos Os pequenos Não tem Esse poder De barganha Isso quer dizer Que não Eu falei Mas desse jeito Até eu Trago a Madonna Para cá Ai que fácil Ou seja As empresas Estão financiando O Pix Que antes As empresas Pagavam diretamente Para o governo E não pagava Para o banco Ou seja Deram um jeito Aí eu falei Agora a gente Entende Como é que empresta Um jatinho Para fazer Lendo o cara Um presidenciário Ai Emprestaram Jatinho Para ele Pronto Nós estamos pagando A conta até Do jatinho Ai é molisso Meu Cantava Noite e dia Cantava Noite e dia Sem parar Esse aqui É o Freedom O Tuiuiu Mato Grossense Se você não conhece Vá para o Pantanal Ele parece um avião Ele chega a ter Três metros De envergadura De asa E para decolar Ele faz igual avião Ele vai correndo assim Batendo essas pernotas dele E decola Esse não Esse é o Justino Lá de Marajó Vá vê-lo também Está aqui Ele é o Alfridon É o nosso Tuiuiu Da liberdade Junto com o Justino O Búfalo Marajoara Meus amores A missão deles É muito nobre Libertar os presos Políticos do Brasil Não só do dia 8 Mas muitos outros Presos políticos Como aqueles da Daniel Silveira E tantos outros Que muitos estão até fora do Brasil Para não serem presos Essa é a grande missão deles Libertar os presos políticos do Brasil Meu querido deputado Como você fica bem Cartinha para o seu deputado De verde e amarelo Entretanto Muitas vezes Você se comporta Exatamente como os vermelhos Ou seja Vocês não falam Em contagem pública Será que vocês Têm medo de perder Os 40 mil De salário Ah Eles são todos Obedientes Todos serão Reeleitos Porque são Obedientes Obedientes E quando eles São obedientes Acontece isso Eles não falam O que vai de encontro A vontade Do sistema Entenderam? Simples assim E eu soube Ontem quase eu chorei Eu soube Imagina que Zelensky Entre uma cafungada E outra Ele é o único presidente Que em plena guerra Engordou Eu nunca vi um caso Da cada cafungada É Ele cancelou A viagem Que ele ia fazer Para Portugal e Espanha Porque ele falou Que a situação Está russa E está mesmo Estão chegando No calcanhar dele Eu gosto muito Quando acontece isso Eu adoro Quando acontece Porque diz Faz um monte De narrativa estúpida Eu adoro Quando acontece isso Eu quero Como sempre Caso você queira E possa contribuir Com este canal Faça o favor O pix é Contatodeopouso Arroba gmail.com Contatodeopouso Arroba gmail.com Aliás É o e-mail Com o qual Você pode falar comigo E a gente pode agendar Inclusive o show Do Dada Na sua casa Na sua empresa Na sua cidade Onde quer que seja Tá certo? Eu quero Como sempre Agradecer Muito 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 obrigado Zenith Silvestre Muito obrigado Claudinho Leite Obrigado a você Que está aí Pelas coisas lindas Que vocês dizem E fazem por mim Obrigado Felipe Jimenez Pela contagem pública Obrigado Paulo Zubaran Meu amigo médico De Porto Alegre Do Sul Que nunca se vendeu Os laboratórios Muito obrigado De coração Ai 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 Que nojo Muito obrigado Um grande beijo Para vocês E até amanhã Se Deus quiser Ele há de querer Se liga Meu bem No Delposo Ele é divertido É antenado E é corajoso Ai 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 Que nojo Eu adoro essa canção Adoro o Zenith Adoro o Claudinho Adoro vocês Muito obrigado Tudo de uma Até a próxima Tchau gente Fui Au revoir Tchau